Oi, queridos! Tudo bem? Eu sou o Davi e hoje eu vou fazer pra vocês uma pulseirinha muito bonitinha, gente! Que eu já fiz, eu não pude mostrar porque eu não consegui pegar. Então vamos fazer. Os materiais que vocês precisam são tesoura sem ponto, fita... Olha, algum YouTube, né? Eu fiz Maria Cláudia do Papel, porque a pulseirinha é dos YouTubes. Eu peguei Maria Cláudia do Papel, foi algum YouTube, régua e canetinha qualquer. E uma folha branca, gente, né? Então, você vai começar recortando o Maria Cláudia do Papel, o seu YouTube, né? E, gente, deixa o like e se inscreva, tá? Olha, quase vai ser o mesmo material da tirinha. Quem já viu eu fazendo tirinha, quer dizer, quem ainda não viu eu fazendo tirinha, né? Sim. Vou deixar o vídeo aqui nos cards. E compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, seus primos e irmãos. Deixa o like, hein, gente! Que é o que eu sempre digo. Se você não deixa o like, o YouTube vai pensar que você não tá gostando do vídeo. Gente, eu já acabei aqui, ó. Mas eu vou dar uma recortadinha a mais, pra ficar mais bonitinho, sabe? Como que ele fica feio assim? Gente, a razão por que eu tô de touca é porque tá frio aqui. Não, sabe de como. Lençóis Paulistas, hoje tá frio. Vou dar mais uma recortadinha a ver que eu vou dar um tapê. Gente, já recortei, ó. Ficou assim. E agora, gente? Vou pegar a folha branca. Que eu tenho uma gaveta aqui, né? Que é da minha mãe. Tá cheio de folha branca. Tá sobrando folha e não tem folha branca. Vou pegar a folhinha aqui. Daí eu vou pegar. Olha, gente, outro material que você precisa é cola. Mas eu esqueci de pegar a cola. Pegar. Segundo. Galera, voltei, ó. Peguei minha cola. Daí a gente vai pegar aqui o nosso pinguinho, né? Vai pôr pinguinho, gente. Só vou pra dois. Olha. Um pinguinho. Daí você cola em alguma parte que você quiser da folha. Pra não gastar muita folha, né? Eu colei bem aqui, ó. Daí você pega a canetinha e você escolhe uma cor. Eu vou escolher o azul. Não, eu vou escolher o vermelho. Ó, vermelho. Agora você pega a sua régua, né? Você pega a sua régua e põe ela no espaço que você fez, ó. Daí eu vou pôr aqui no espaço que eu fiz. Vou. Vou, né? Passar a caneta Pra dar a marcação. Olha, gente. Você pode decorar aqui se você quiser, ó. Mas eu não vou decorar, porque não o vídeo vai ficar muito longo. Olha, agora você vai pegar a sua tesoura de novo. E vai recortar. Vai virar a tirinha que a gente fez. Só pra falar, tá, gente? Mas ainda fica... Ainda tem a fita. Vai aparecer a tirinha, né? Gente, eu tô fazendo uma porcê, não tô fazendo três. Porque senão o vídeo vai ficar muito louco. Se eu não estivesse filmando com o celular da mamãe, né? Que é a minha produção. Eu pediria pra ela imprimir em outro canal, né? Mas não vai dar. Que eu tô falando com o celular. Olha, gente. Virou a tirinha que a gente fez. Daí... Eu vou tirar a mão de minha mão, peraí. Daí, gente... Gente, eu vou pegar aqui... E aqui. Produção! Preciso de ajuda! Gente, vocês viram? Daí vai ficar assim, né? Daí, ó... Depois que você pôr no seu braço... Aí ela vai ficar assim, né? Daí você... Não tem uma pontinha que eu vou estar segurando? Eu vou pôr aqui alguma... Olha... Olha, eu vou pôr assim, ó... Daí você fecha aqui no seu braço. Vou fingir que eu tô assim... Pôr aqui no meu braço, né? Daí você pega a fita... Vou pôr alguma coisa aqui em cima, né? Você pega a fita... Corta... Olha, gente. Não use qualquer fita. Porque se curar, não sai mais. Entendeu? Tô usando uma fita normal, sabe, gente? As fitas que todo mundo usa. Tô usando aqui minha régua, né? Pra segurar... Porque senão... Não fica para a fita. Gente, a fita... A fita se enrolou, né? Daí eu vou pegar a outra. Tem que tomar cuidado, gente. Pra fita não enrolar. Porque senão ela dá ruim. Daí a gente pega a fita. Põe nessa pontinha. Daí que sobra a fita, você corta as pontinhas, né? E olha como fica bonitinha essa piceirinha. Abre, ó. Porque é do braço, né? Gente, já acabamos o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva. Tchau! 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 Tchau!